Cuidado com o anjo, resumo do capítulo 11 Malu joga um vaso na cabeça de Amador que fica desacordado Malu tenta fazer Amador reagir e pensa que ele esteja morto Vicente chega em casa e pergunta a Malu o que ela fez Israel vai a casa de Beatriz e a encontra deprimida Vicente diz a Malu que Amador não morreu, só está desacordado E pergunta o que aconteceu João Miguel diz que amanhã mesmo estará em casa E Eduardo diz a ele que vai poder ver Malu Malu conta a Vicente que Amador pegou a chave e não queria deixá-la ir E quando estava perdendo a força, ela bateu com o vaso na cabeça dele Vicente pede a Malu que vá embora, pois resolverá tudo com Amador Israel pergunta a Beatriz por que se entupiu de remédios Beatriz responde que é porque Amador a despreza Arrasada, Malu chora e pensa que não queria fazer aquilo com Amador Mas reitera que a culpa foi dele Malu liga para Rosa e tenta falar com ela, mas não consegue explicar nada João Miguel diz a Eduardo que não queria voltar para casa por medo do que sente por Malu Cecília e Stefania percebem que Malu chegou estranha Eduardo pergunta a João Miguel o que vai fazer com Ofélia caso queira formalizar sua relação com Malu Rosa vai ao quarto de Malu e ela conta que Amador quis abusar dela e ela reagiu batendo na cabeça dele Malu confessa estar com medo do que pode lhe acontecer Rosa pede a ela que dê o endereço de Vicente para poder verificar o que aconteceu Rosa vai até a casa de Vicente e pergunta por Amador Tininha joga o chocolate que Stefania lhe deu na lixeira e Ofélia a confronta por isso Tininha fica feliz ao saber que sua mãe tem ligado para casa e vai contar para sua avó Mariana Vicente diz a Rosa que Amador ainda não acordou, mas que o médico pediu para verificar se não há sequelas Rosa diz a Malu que Amador não está muito bem e o médico está lhe acompanhando Cecília vai ao quarto de Malu e pergunta por que está tão nervosa e cogita chamar um médico Malu a detém e diz que seu nervosismo irá passar Amador acorda e pede a Vicente que chame Malu pois pretende denunciá-la Malu tem pesadelos e Cecília vai ao seu quarto ver o que aconteceu Malu diz que foi um pesadelo terrível Cecília dá um calmante a Malu e Isabela diz a ela que foi um erro ter pegado essa menina Vicente aconselha Amador a deixar Malu em paz Amador segue irredutível e diz que Malu pagará caro pelo que fez Stefania leva flores para Malu e pergunta o que houve no passado para que ela ficasse assim Rosa liga para Vicente e pergunta como está Amador Vicente diz que está bem e quer ver Malu Malu diz a Stefania que não gosta de contar a ninguém o que houve consigo Stefania insiste para que ela conte Rosa pergunta a Vicente porque Malu tem que voltar ao estúdio Vicente conta que se ela não for Amador vai denunciá-la Stefania promete a Malu que se ela contar porque tem esses pesadelos a levará no aeroporto para ver João Miguel Malu fica pensativa Rosa conta a Malu que Amador está bem mas quer vê-la Elsa diz aos seus pais que não tem certeza se quer se casar com Eduardo Malu diz a Rosa que não vai ver Amador mas Rosa aconselha a ir Patrício diz para Cecília que Malu deve se tratar e que não vai suportar se isso voltar a se repetir Rosa conta para Malu que João Miguel chega à noite Malu diz que não quer ir para a cadeia novamente e portanto irá ver Amador Cecília diz a Patrício que Malu precisa de carinho e ele responde que nunca poderá dar isso a ela Rosa pede permissão a Patrício para levar Malu para dar uma volta Patrício autoriza mas reclama com Cecília Patrício diz a Cecília que quando João Miguel voltar vai pedir a ele que consulte Malu para descobrir o seu problema Amador diz a Malu que merece a pancada que ela lhe deu e pede que o perdoe Cecília conta para Candelária do sonho de Malu Candelária conta que esse é o pesadelo que ela sempre tem mas que não sabe o porquê Amador pede a Vicente que tire a faixa de seus olhos Nesse instante Amador diz a todos que não consegue enxergar e culpa Malu pela perda de sua visão Isabela diz a Estefânia que precisa saber se o que Malu esconde é o que ela desconfia Malu se apavora ao ver que Amador não pode enxergar Amador garante que não irá denunciá-la e para ganhar seu carinho está disposto a se sacrificar por ela Isabela interroga Malu e descobre que ela é a verdadeira filha de Cecília e Patrício